E aí, pessoal, o acordeon que está na nossa nova rifa aí, R$ 70,00, 100 números a R$ 70,00 cada número, sorteio pela Loteria Federal. Acabou de começar essa rifa nossa aqui, um acordeon serenelle, mesmo a Juliette, tá? Pensa numa safona boa. Olha aí, ó. Acordeon serenelle, Juliette, R$ 70,00 cada número. Entra em contato com 459-9923-3328, com o simulador de caçota. Valeu!